Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui está falando do Avocano e estamos aqui para mais uma gameplay de Paleopines, nossa fazendinha dos dinossauros. Vamos seguindo nossa vida. Temos ainda que o nosso Alossandro não é ajudante, porém, como eu disse, galera, a função que ele faz, a gente já tem, então não é necessário que ele vire ajudante. A gente vai precisar limpar o curral do Herte, do T-Roxo, do Ferrugem, do Luck, de todo mundo, menos o Galinho, né? Então vamos começar fazendo isso aqui, e eu sempre lembro para vocês de irem no curral e visitar os dinossauros, que eles vão ficar mais felizes, tá? Olha isso aqui, velho. Olha o tamanho disso! Ele veio até conferir, ó. Cadê? Não tinha só isso não, amigo? Ele não ficou feliz? Calma, pera aí, deixa eu ver, pô. T-Roxo, tá limpo. Tá limpo, ele tá feliz. O jogo só deu uma pequena bugada. Vamos lá, meu querido T-Roxo. Vamos visitar seus coleguinhas. O do galinho que tá aqui, ó. Ele não está sujo. O galinho que está bugado. Vou fazer um carinho nele, tadinho. Eu deixei ele de lado. Foi meu grande companheiro e agora eu deixei ele de lado. Acontece, né, velho? Ninguém é insubstituível, pô. Vamos pegar as plantações. Vou aproveitar o T-Roxo aqui já. Pô, era pra tá dando maçã, né? Será que porque tem coisa embaixo dela, ela não vai dar? Tomara que não, né? Mas, ok. Muitas coisas pra colher. Tô vendo que tem um ruibarbo ali? Eu acho que é o ruibarbo mesmo. Ó, agora ele regou toda certinho. Parabéns, meu T-Roxo. É, ele é meio lento no movimento de pegar água, né? Mas, tá bom, tá bom. Acontece. Beleza. Então, agora nós vamos fazer a limpeza dos que estão aqui. Pego a pá. T-Roxo. Pode ficar à vontade lá, tá? Dispensar você do seu serviço por um momento. Cadê? Cadê a sujeira? Você tem que ficar aí cheirando mesmo? Pronto. Ficou todo mundo feliz. Do que? Você eu preciso. Dá uma relembrada aqui do que a gente tem que fazer. Encontrar as tábuas. Encontrar outros parasauros. É... Dar um G de Uniamari e Uowin. Não sei como. Cinco cercas de madeira. Verdade. Temos que comprar cinco cercas de madeira com aqueles meninimbão do Marlo. E... levar para a vózinha. Deixa eu limpar esse aqui. Fertilizante. Beleza. Agora eu vou é guardar já fertilizante. Tá? A gente pegou muita semente, né? Tem uma sementinha de trigo que eu acho que vai ser bom plantar. Semente de cebolinha. Não sei. Vamos lá. Vamos pegar aqui também. Tá vazio aqui, hein? Vamos ter que botar mais aqui. Comida de herbívoro. Colocar tudo ali. Depois a gente compra mais. Precisando a gente compra mais. Porque ele tá sempre aberto, né? Ô, meu querido Herte. Eu vou precisar de você já, já. Foi uma leva do tolete. Ah, agora eles estão usando aqui de banheiro, ó. Aqui vocês são mais espertos, né? Ficou parecendo que eles vieram me mostrar? Você viu? Beleza. Vem cá, Herte. Vamos ali fazer uma colheitinha. E liberar essa parte aqui da fazenda. Ficar tudo ok. Ah, a gente tem que visitar o Alossandra, né? Coitado. Vamos lá. Rui Barbo. 54 Rui Barbo no inventário. Perfeito. 54 batatas. Tem semente aí pra você trabalhar. Ih, meu querido Ferrugem. Ih, só tem mais uma. Calma ele aqui pra ele não voltar, né? Tem isso aqui pra coletar. Isso. 10 esculturas estão prontas pra colheita. Alossandra está. Precisa de atenção, tá? É porque tá sujo lá, né? Algum dos bichos subiu de level. Ferrugem. Ferrugem cantando a dele. Eu vou colocar a semente de trigo pros caras plantarem. Não, vamos plantar semente de trigo linear, né? Vamos botar semente de cebolinha. Cebolinha, vai. Ué, o barulho veio atrasado. Aqui, ó. Cebolinha, vai. Plante. E aqui, cadê os meninos daqui? Três ajugãs, gigante, nana e celso. Cadê? Vocês não vão trabalhar não, seus vagabundos? Olha isso, mano. Tem que trabalhar. Cadê eles? Bom, vamos pegar agora pimenta malagueta. Perfeito, galera. Tudo colhido. Vamos lá no Alossandro limpar o curralzinho dele. Deixa essa galera ir embora. Sério? Que vocês não vão vir trabalhar? Cadê, mano? Na tora? Me segue. Você tinha que estar trabalhando aqui, não? Já está trabalhando, pô. Mano, os bichos não querem trabalhar. Estão de greve, então. É isso. Vou tirar e colocar a semente. Vamos ver. Ah, tá. Uma hora é bem, né? Vamos lá falar com o Alossandro. Olha aqui, Alossandro. Cadê esse toletinho? Ah, é bem toletinho mesmo, vai. Tá de leve aqui, ó. O bioma do deserto é mais fácil de ver. Perfeito. Todo mundo está feliz, tudo limpo. Não temos nada de evento, nada de aniversário, nada de nada. E aí nós vamos lá na cidade ver o que tem de bom para a gente. Ó, galera. O Ouin já está aqui na porta da minha casa, praticamente. Parece que ele quer falar comigo, né? Ah, Mocan, por acaso não ouviu um paquicefalossauro aqui? Passei a taxa tentando seguir um, mas ele levou melhor. Ocorreu que talvez a dieta afeta a espessura do crânio. Já li o fundindo a cuca? É um clássico. Cobre o básico, mas está meio desatualizado. Pensei, né? Minhas obrigações, sustentar meus argumentos. Só que, bem... Ah, não acho um paquicefalossauro para observar. Essa costuma ser a área da Mari, falando em expressora do cânio. Perdão, foi grosseria. Bem, eu andei seguindo as pegadas que nem um caçador, mas pareci que nunca terminaram. Como se bastasse, as pegadas começam e se misturam com a de outros dinossauros. E de um humano, com um sapato de solo muito parecido com a minha. Ah, não. Eu passei o tempo todo seguindo minhas pegadas e a do bombo, caralho. Agora quem é o Cabeça Dura? Foi merecido. Ai, ai, por acaso você não sabe como fazer amizade com o paquicefalossauro? Será que você não é na tela do seu diário? Ih, eles são comuns no vale. No enquanto, acho melhor esperar outro dia para tentar observar de novo. Mais uma vez, o diário salva o dia. Me deu geléia de mirtilo. Ué, é, beleza. Ele só queria uma informação que eu já... No caso, eu já tinha, né? Como eu já tinha pesquisado... Ah, que... Ah, que você falou sauro? E eu não sei o que é o petisco favorito dele. Também que eu falei que ele é comuno no vale. É mesmo, né? É só isso. Tipo assim, isso também eu acho que é uma das missões que ele falou... Ah, isso era a área da mar e tal. Então, tipo assim, é meio que uma... Tentativa de fazer amizade deles fortalecer de novo. Deixa eu ir aqui na cidade e a gente vai ver o que tem de bom ali. Bom, vim aqui e estou vendo que a vozinha está com missão. Mas deixa eu ver se o Marlon vende para a gente... Cerca de madeira. Não, ele não vende a cerca de madeira, né? Vai ter que ser encomendado, só que eu acho... Bom, só um segundinho, meu querido. Cinco cercas de madeira. Eu tinha, eu tinha isso. Não, eu botei isso aonde? Pedido personalizado. Cerca de madeira. É madeira normal mesmo. Beleza. Então vai ser fácil. Só que eu só tenho 16 madeiras aqui e preciso pegar mais. Que bom, que bom. Deixa eu vender minhas coisinhas para o Corlan. Fala comigo, Corlan. Toma este pimenta malagueta. Pimenta malagueta. Batata. Enrui barbo. É um grande mistério. O que é isso? Ele tem que me dar 2.700. Vou aproveitar para levar mais 99 comida de herbívoro, que nós estamos precisando. E ele vai me dar 2.415. O que é isso aqui? Rocha do Vale do Minhoca. O resto aqui eu não preciso. Vamos confirmar essa transação aqui. Estamos perfeitamente perfeitos. Vamos falar com a... Olha lá. A Pippin também tem missão com ela. Fala, Pippin. Pippin. Fala, Mocano. Vem atrás de um Popping? Não. Quero conversar com você. Teria um momento para me ajudar? Estou ficando sem ervas. Alguns trevos e dentes de leão já resolveriam. Tá. Vamos ver. Cinco trevos e cinco dentes de leão. Tá. Lá em casa eu acho que eu tenho. Eu acho. Não tenho certeza não. Vamos ver aqui agora a vozinha. Já deu meio dia. Eu queria mais falar com você. Você tinha me perguntado se eu sabia alguma coisa sobre os parasauros. Finalmente consegui limpar o sótão e achei um diário antigo do Papai Agami. Admito que é meio conselhador de ler, mas deve ajudar você na caça da parasauro. Coloquei na biblioteca. Talvez tenha alguma dica boa nele. Já tem biblioteca, moço? Veio o diário do Papai Agami na biblioteca. Agora onde que é a biblioteca? Será que é ali em cima? Tomara. Deixa eu ver. Ah, tá aqui mesmo, ó. Anos se passaram e meu amor por Susan cresce a cada dia. Beleza dela é incomparável. Ontem à noite tivemos nosso último encontro. O bebê está a caminho. Nós estaremos ocupados demais para o encontro. Por isso eu levei a um lugar favorito. Trisser Árvore. Aquela árvore estranha no bosque malhado. Sim. Vimos um daqueles parasauros. Ele deve ter se afastado bastante da casa. Normalmente eles vivem no vale. Vê-los é cada vez mais raro. A última vez que vi um dinossauro tão longe do resto do rebanho foi no fundo das águas evanescentes. Meu Deus. Uma banda, né? Perto da casa do seu agricultor. O que será que ele fazia ali? Ok. Continua lendo. Minha nossa, carambolas. Ontem à noite Susan deu a luz a uma linda garotinha. Não entendo muito de bebês, mas essa é linda demais. Estamos tentando achar o nome para o pequeno brotinho, mas é muito difícil. Sugeri Ishani ou Ashita, mas Susan ainda não decidiu. O fato é que estamos muito empolgados. Peguei no bebê. A gama é uma ótima fazendeira. Nem fez um ano e já corre por aí, lançando sementes no solo como se tivesse nascido para isso. Ela parece estranhamente obcecada por sementes de cenoura por algum motivo. Só quer saber de comer sopa. Susan faz sopar aos muitos para mantê-la feliz. Tem que admitir que estou exausto. A bebê e a gama dá mais trabalho que um dinho. Ela é teimosa. Gosto de pensar que manda nas coisas e de fato botar a gente na linha. Ah, tenho que ir. A bebê e a gama entrou no estoque de fertilizante outra vez. São os pais dela, né? Legal. Legal. São os pais da avó. Tipo assim, você tem tanto tempo. São os pais da avó. Olha isso. Tá, a gente não tem mais missão por aqui. A gente vai... Vamos lá em casa então. Pegar madeira, pegar as coisas. Cheguei na cidade de volta. Deixa eu fazer o pedido para o Marlo. Marlo! Faz uma cerquinha de madeira para mim, por favor. Cinco. Vou entregar em um dia, hein? Fica esperto nesse aqui, ó. Porque daqui talvez era muitos dias e eu não vi. Cinco cerca de madeiras para a avózinha. E aí, galera. Olha o pecado. Eu preciso de mais um dente de leão para Pippin. Eu só tenho cinco triavos. Não tenho mais... Não tenho cinco dente de leão. Só tenho quatro. Então eu vou achar esse dente de leão por aí. Deixa eu ver se não tem gente querendo madeira, pedra aqui, né? Cenoura. Estude um anquilo. Corta de maçã. Maçã. Perloque. Cara, eu não gosto desses aqui, tá? Madeira. Isso aqui, ó. Toma. A avózinha aqui é madeira. Tome. Conversar. Tome. E deu seis piras. Vamos lá atrás de... De que mesmo? De dente de leão. Onde tem? Achei. Achei, achei, achei. Ó, para cima da casinha da Mari. Tem vários dentes de leão aqui em cima. E é isso, galera. Vamos levar lá para a Pippin e eu lembrei de uma coisa. No diário do... Do papai Agami, né? Do pai da avózinha. Ele falou... De um lago perto da casa do... Do Marlo, né? Perto da casa do silvicultor. Que na verdade, provavelmente não era o Marlo. Porque o Marlo é mais novo que a... Que a avózinha. Aí a gente vai lá também. Deixa eu aqui entrar na cidade. E falar com a Pippin. Conclui essa missão da Pippin. E aí a gente vai lá ver... Esse lugar. Esse lugarzinho. Ô, Pippin. Tome. Consegui. Beleza. Ela me deu o quê? Copa incrocante. Sente falta quando tem saudade do lugar de onde vem. Resistir amigos. Resistir amigos não mesmo que família, mas vem logo atrás. Eu sinto... Eu vou muito à casa de Marlo. E você tem razão. Eu me sinto melhor. Você vai me visitar agora. Somos amigos, então? Bom, vou passar no seu rancho quando estiver pra baixo. Ou na casa de Marlo, como de costume. Você sabe como me animou também? Sopa de cenoura crocante. É a minha versão de receita preferida da avó. Com palitinhos de Pippin pra ficar crocante. Eu normalmente mantenho as receitas em segredo, mas você parece confiável. Queria agradecer por me animar também. Tome aqui. Me deu uma receita. Essa é perfeita. Isso aí é porque a gente virou a mais amiguinha agora. Cadê ela? Ó, um, dois, três, quatro, cinco pétalas. Ela e o Mar... Ela, o Marlo e o Owen, eu sou amigão, hein? Amigãozão. Tá, vamos lá. Perto da casa do Marlo. Descobrir qual que é esse lago que... Lago evanescente que o cara falou? Sei lá. Vamos lá. Então, galera. A casa do Silvicultor tá ali, do Marlo. Tem um lago aqui, ó. Será que é esse lago? Que bicho que é esse? É um Baryonyx? Vamos ver. Vamos saber se você já descobriu esse bicho. É um Baryonyx mesmo? Ah, do Bosco eu já peguei todos. Verdade. Nossa, eu pensei no Baryonyx do Arkin. E era o mesmo bicho. Será que tem alguma coisa aqui pra gente investigar? O cara falou do lago, perto da casa do Silvicultor. Já está tardinha. Opa. O que é esse aqui? Ah, esse aqui tem que vir com um coletor, né? Pra pegar. É... Como é que chama? Trufa. Trufa, trufa, trufa. Ó, e várias, hein? Eu ia ter vindo com o Ert, se eu soubesse. Cara, só que até agora não vi nada de diferente, não. Só essas trufas mesmo aqui, mas eu já sei que é trupa. Quer ver, ó? Ah, não. Será que a gente pega com a Luke? É com a Luke, velho. Eu achei que era tipo... Tipo com o Ert. Nossa, Luke. Salvou o dia, trufa. Tá. Não pode ficar preso. Tá. Estamos no lago. E o cara mencionou no diário. E o que tem aqui, na verdade, é um Baryonyx. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O que mais aqui? Ah, onde que tá aquele... Aquela tricerá árvore? Porque ele falou da tricerá árvore também, né? Turma natural, local histórico. Tricerá árvore. Uma árvore que parece muito com um dinossauro. O povo da região, eu acredito que já foi um. Se foi esculpido ou surgiu naturalmente, ninguém sabe. Mas a árvore é um símbolo do bosque malhado desde antes de agama nascer. Até que eu não sei agora onde é que tá a tricerá árvore. Ah, tá aqui, ó. Realmente, ele citou a tricerá árvore. Ah, mas o bosque... Eu dei uma volta e saí perto da vozinha, ó. O bosque não, desculpa. O bosque não tem nada assim, não, tá? Nós vamos ter... Deixa eu ir na casa do... Do Marlo, então. Ó, esse aqui é o lago. Quer dizer, bem provável que seja, né? A seia... Ah, não. Aqui, ó. A casa dele tá aqui. É, não tem como ser outro lago, né, velho? É o único lago que tem aquele ali. Opa! Tem uma relíquia aqui pra eu ler, ó. O que é isso? Fragmento de tapeçaria. Tá. Só isso? Ah, velho. Você tá brincando que ele não passa aqui. Aí é sacanagem do jogo também, velho. Olha, eu vou ter que dar a volta aqui dentro de novo. E aí, Marlo, Belo T-Rex? Vamos conversar com o Marlo aqui. Pega a trufa, moça. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa sobre essa leitura do diário, né? Ou talvez... Fala comigo. É, não falou nada. Vamos ver com a... Com a Gami, com a vovó. Se ela vai falar alguma coisa. Fala comigo, vovózinha. Tudo fácil no fóssil? Meu Deus. Só coisas inúteis. Então, beleza. Ela não falou nada. Pelo menos, não vai ter nada pra gente por enquanto, né? Pode ser que venha depois essas missões. Vamos voltar pra casa, então, pra gente encerrar o dia. Galera, chegamos em casa. Tem mais o que fazer. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que depois os... Os dinossauros plantaram aqui, tá? Então tá muito de boa. Eu nem botei fertilizante, galera. Tá meio assim, mas deu certo, ó. Vigorzinho deles gasto. Plantaram aqui também. E é isso. Vamos encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente tenta descobrir mais sobre esses mistérios acerca dessa cidade. Vamos receber. Aqui, ó. Receber, encomenda, pra poder levar as cerquinhas pra vovó. E aí, vamos ver o que vai aparecer de missões. A gente ainda tem que encontrar todas as tábuas antigas. Vou dar uma pesquisada aqui pra ver qual falta. Porque eu acho que só falta uma. Vou até conferir aqui agora. Artefatos. Tábua azul, tábua roxa. E tábua amarela. Realmente, falta uma. Porque são as cores do... Da flauta. Tá? Faltam algumas coisas. Faltam quatro agrimistas de argila. Quatro da estátua misteriosa. Dois artefatos. Seis de tábua antiga. E um de tapeçaria. E tem um misterioso que até agora a gente não viu. Nós vamos tentar fazer isso nos próximos vídeos. Beleza? Começando aqui. Aquele abraço. Valeu e fui!